E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Então, velho, vou ensinar aqui a vocês, no caso eu vou explicar, né, como é que vocês conseguem pegar a calça aí, beleza? Já ensinei a vocês como tá pegando a camisa e ensinei a vocês como tá pegando essa lua, beleza? Tudo aqui neste mapa, mano. Esses itens aqui são tudo de graça, só que pra pegar cada item é coisas diferentes, entendeu? Expliquei a vocês como é que pega essa camisa, agora eu vou ensinar aqui a vocês como é que pega essa calça. É o seguinte, mano. Pra pegar essa calça você precisa jogar com um amigo, então antes de tudo, velho, queria agradecer aí o Rodrigo, beleza? E o Matheus que me ajudou muito tá pegando esse item. Eu tava tentando pegar há muito tempo, mano, e tava muito difícil de pegar, velho. Esse mapa é todo bugado, tá sendo atualizado toda hora e não tava contando pra mim, velho. Mesmo pegando com contas diferentes, usando duas contas ao mesmo tempo e tal, não tava contando e só hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, que atualizaram e tá contando, velho. Tem esses três minigames. O minigame que eu recomendo você estar jogando é esse segundo aqui, beleza? Esse do meio, porque é o único que funcionou pra mim. E pra tá funcionando pra você, velho, basicamente você precisa tá jogando com o seu amigo e o seu amigo precisa tá no mesmo time que você. Por exemplo, você é do time roxo, o seu amigo tem que tá no time roxo também, tá, velho? Se ele for no time vermelho e você no time roxo, a chance de não funcionar pra você é grande. Porque não funcionou assim pra mim, velho. Só funcionou eu jogando no mesmo time que o meu amigo, velho. E aqui, basicamente, é 100 barra 100 que você tem que pegar. Quando você passar de 100, velho, vai ficar assim, ó, sem contador nenhum. Aí você já pode tá pegando, velho. Basicamente, você vem aqui, coleta e pronto. Você vai tá ganhando um emblema, vai aparecer aquela mensagem ali e pronto. É basicamente isso. É simples e no mesmo tempo não é. Porque você depende aí dos seus amigos, beleza? Que tá no mesmo servidor que você e tá no mesmo time que você, velho. Você e seu amigo tem que tá pegando também os coelhos, tá, velho? Não pode ficar parado. Ah, eu vou ficar parado aqui, meu amigo, só vai pegando. Não, velho, não funciona. Você tem que pegar aí o seu amigo também, velho. Mesmo time e é isso, mano. Essa é a forma de tá pegando aí essa calça. Pegou ali, beleza, você vai tá ganhando um emblema. Provavelmente esse daqui, deixa eu ver. É isso mesmo. Esse emblema vem aqui no avatar e tá aí, ó. A calça vai pra tua conta aí, beleza? Do Roblox. Aí agora você tem a camisa e a calça, o kit completo. A camisa aí e a calça aqui, ó. Você ganha tanto masculino, tanto feminino, velho. É isso, eu vou tá equipando uns dois aqui, só pra ver como é que fica. Mano, muito top, velho. Um reset aqui, eles vão tá até estranhando, quer ver? Ah, moleque. Nossa, mano. Vamos chegar ali pra ver o que que eles vão falar. É isso, rapaziada. Valeu, falou e fui, mano.